Ser a cordelista convidada pela Adime para escrever os cordéis da coleção Raízes do Coração, além de uma grande alegria, foi uma oportunidade de mergulhar na minha própria história, de olhar para a minha ancestralidade sertaneja, de me conectar com as minhas raízes, com as raízes do meu coração, mas também do povo nordestino, do povo brasileiro. E nesses poemas eu consegui trazer um nordeste, um sertão, diferente desse sertão e desse nordeste, muitas vezes estigmatizado, muitas vezes seco e de chão rachado. Eu trouxe um nordeste mágico, alquímico e, por que não, um sertão feminino, que é diverso e que se conecta a todos os elementos da natureza, terra, água, fogo e ar. Pensando no sertão como mulher e na mulher como sertão. Então, eu trago para vocês nesses cordéis essa partilha desse sertão feminino e agradeço a Adime por essa oportunidade. Espero que vocês gostem e sintam toda essa pulsação de força que há em cada poema criado. Raízes no coração pulsam desde o nascer E desde o começo estão na cadência do viver São vidas pulsando em mim Raízes do coração Todo sertão é mulher Toda mulher é sertão